É só cê tenta ladrinha, então bate e deixa toda assada Vou fazer o que ninguém fez pra tu ficar alucinado Pucê tá bandida, tarra no fuzil Pucê tá bandida, tarra no fuzil TESCO, 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 força novinha Tarra no fuzil TESCO, força novinha, TESCO, força novinha Tchacuara, tchacuara, zero, tarra, tchacuara, zero De frente, de lado, por cima, por baixo Pede pra botar, 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 botar que eu boto Pede pra botar que eu boto BOT CHEI DE E MOSTRA O SENSO É FUDAÇA, 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 FUDAÇA FUDAÇA, FUDAÇA Ela vai sentar, gostoso, ela vai sentar, gostoso Ela vai sentar, 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 sentar Ela tá, joga, 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 joga Marquinha to afiada, bota a mão está aparecendo Se não tem parede, só bota no chão Marquinha tá afiada, bota a mão na parede Se não tem parede, só bota no chão Toma, toma, toma De quatro jogando a bajou Tá jogando na minha cara Que mina filhada faz a base A pose da rebola De quatro jogando a bota Faz a pose da rebola De quatro jogando a bota Toma, toma, toma Esse é meu mano de JNT da G Diretamente do mal Pro iPhone da sua filha Piranha, colho do DJ BN Porque é meu, tá? Estúdio Pabin Lá vão ter montelés junto pra vim Só putaria